Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Francamente, eu gostaria de compreender como que os cantores seculares que dizem que são evangélicos conseguem conciliar a música que eles cantam com a vida que eles vivem. E nesse vídeo, eu quero falar sobre um assunto muito sério. Recentemente, um cantor conhecido como Leo Santana fez ali uma apresentação durante uma abertura de um show que tinha um diabo ali. E depois ele disse que serve a Deus e não ao diabo. Mas como será isso, né? Você cantar músicas seculares que falam sobre sexo, drogas e dinheiro e depois você diz que é cristão. Vamos assistir o vídeo aqui e depois a gente vai comentar um pouco mais sobre o que aconteceu, tá bom? Vamos lá? Ei, ei, e aí? Vocês estão curtindo o maior baile do Brasil? Aqui é onde toda santinha perde o juízo. Onde você toma uma e vira um perigo. E abastecido com aquele povo que você desce gostoso até o chão. Aqui você pode sair beijando de boca em boca. Aqui no baile da santinha, você pode curtir em alta e sem moderação. Agora que você já assistiu o vídeo, né? O cantor tentou se explicar o que realmente aconteceu. Depois a gente vai falar biblicamente, tá? Se é correto ou não o que aconteceu aqui. E se aquilo que ele está fazendo é algo coerente, segundo a vida cristã. Então vamos lá. Fala fêmea, fala fêmea, vamos lá. Viralizou algumas pessoas ainda sem dúvidas sobre a quem eu adoro, a quem eu idolato. Não é novidade para a maioria. Porque eu sou homem de Deus. Além de toda a minha base familiar e de amigos. E alguns deles também tem outras religiões e crenças. E está tudo bem. Cada um respeita o seu. Mas sobre o que viralizou do baile da santinha, né? Um projeto, uma lei bombinha. Que a gente vai do Brasil inteiro, porque senão vai completar 10 anos de existência. E quem vai ao baile da santinha sabe que é um projeto muito temático. Onde a gente brinca com a ideia do céu e inferno, do diabinho santinha. Quem é você no baile? Quem é você no baile, né? Você é um diabo ou você é um anjo? Ou uma anjinha? Deixa eu falar algo importante para você. Eu acho uma baita hipocrisia dessas pessoas que dizem o seguinte. Olha, eu até gostava dele, mas depois dessa apresentação eu não vou mais nos shows dele, né? Mas, gente, vai esperar o que em um show de um cantor que só fala de músicas com apologia ao sexo e também apologia, por exemplo, ao dinheiro? Você vai achar lá Jesus de braços abertos dizendo eu te amo? Não, você vai encontrar coisas ruins lá. O que acontece nesses bailes aqui, eu não vou nem comentar aqui para o YouTube não restringir esse vídeo, tá bom? Então, o que você vai esperar de um cantor que só tem músicas falando sobre novinha desce e sobe, é só pancadão, é isso, é aquilo? Gente, vai esperar o que em um show desse rapaz aqui? Um anjo lá dizendo, olha só, se arrependa de seus pecados? Não. Você vai encontrar essas coisas ruins mesmo. Mas vamos lá. Não adianta você dizer que ama a Deus e que serve a Deus e fica fazendo apologia ao diabo, ao sexo, ao dinheiro. Não adianta. Então, assim, ele tem que escolher. Ou ele é evangélico, 100% evangélico, cristão, ou ele é secular. Eu acho muito interessante, né, o desafio dessas pessoas. Porque elas dizem que são evangélicas, mas continuam cantando músicas, por exemplo, que ficam falando de algo relacionado a cunho sexual. Olha só, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, ó. Se eu for no Google agora, vamos lá. Léo Santana, Léo Santana Músicas, vamos lá. Léo Santana Músicas. Olha só as músicas dele. Posturado e Calmo, Áudio que te entrega, Rapunzel, Já te esqueci, Revoada, Quebradeira, Zona de Perigo, Contatinho, Santinha, Encaixa, Pagodão, Botada no Sigilo, Rebolecha, Um Tal de Toma, Toma que Toma. Eu vou falar uma coisa pra você. Você vai esperar o que em um show desse rapaz? Deus falando, ó, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um show, não. Então, é hipocrisia dizer, olha só, eu não vou mais no show dele porque apareceu ali o diabo. Gente, o diabo, às vezes, ele não precisa aparecer pra dizer que ele tá ali. Basta você ver as letras e você vai ver que não tem nada de Deus ali, tá bom? Mas só um fato esclarecedor aqui, porque de fato não restam dúvidas da minha crença, assim, pra ninguém. E se houver essa dúvida, podem retirar. Ele ali é só uma alusão, uma ideia lúdica sobre a brincadeira que a gente leva pro baile da Santinha. A brincadeira é, você é o diabo ou você é um santinho? Ou você é uma santinha? O que você quer ser durante o baile? Daí, fi, você faz o que você quiser. Entende? Você faz o que você quiser. Então, esse é o baile que as pessoas gostam de ir. Aí, você talvez diga, nossa, Caio, mas eu fiquei escandalizado. Vai esperar o que? De um show secular que só fala, por exemplo, né? De garota que tem que sentar, garota que tem que subir, novinha que sobe, novinha que... Gente, é isso aqui. Esse é o reflexo da nossa cultura. Não adianta também cancelar o rapaz e dizer que não vai mais no show dele, se você, daqui a um tempo, você está indo em um show, né? Que tem músicas que falam sobre o diabo, sobre sexo e drogas. É trocar seis por meia dúzia. Só mudou o artista. E volto a dizer, o público que frequenta o baile da Santinha durante quase esses dez anos sabe da existência da brincadeira. É um baile temático. É toda uma experiência vivida ali dentro. É tudo englobado pra diversão das pessoas que vão ali no projeto. Então, tanto é que na entrada do evento, a gente sempre disponibiliza o chifrinho e aureolas, né? Nossa, que evangélico, que legal, né? Que cristianismo maravilhoso. Uma pessoa que diz que é cristã e apoia esse tipo de temática, olha, tem que se questionar. Você no baile, e aí eu rola essa brincadeira. E volto a dizer, podemos ter exagerado, sim, na brincadeira do LED ali, envolvendo aquela imagem, enfim. Mas é só isso, tá bom? Então, assim, gente, a Bíblia nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você é evangélico, ou você não é. Ou você canta música secular falando sobre apologia ao sexo e também ao dinheiro, ou você canta louvores. Você tem que escolher. A vida cristã não é dúbia, ou seja, viver de duas maneiras. Você tem que ser ou trigo ou joio. Bode ou ovelha. É isso que você tem que decidir na sua vida. Então, eu não compreendo como esses cantores conseguem ser cristãos e, ao mesmo tempo, cantar músicas que fazem apologia ao sexo e às drogas. E, ainda por cima, nos shows, colocam ali coisas temáticas referindo-se a Satanás e outras coisas também. Então, é complicado afirmar que uma pessoa que faz isso é realmente cristã. A Bíblia nos diz que o diabo está em nossa volta, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, não podemos dar brechas. Agora, uma pessoa que diz que é cristã e tem um show com uma temática relacionada a Satanás, é complicado dizer que essa pessoa realmente serve a Cristo. É claro, seria muito estranho também colocar Jesus Cristo ali em um show que não tem nada a ver com adoração. Entretanto, a imagem de Satanás chama a atenção e as pessoas ficam horrorizadas. Entretanto, Satanás não está apenas em uma imagem, em um vídeo. Ele está nas letras, ele está ali fazendo coisas ruins e tem pessoas que acabam dando brechas. Entende? Então, precisamos entender aquilo que nós estamos realmente fazendo com as nossas vidas. Então, precisamos rever o nosso conceito de ser cristão, o nosso conceito daquilo que é cristianismo. Cristianismo é viver em casa como se fosse evangélico e, fora, fazer apologia ao diabo? Eu acho que esse não é o melhor caminho. Então, que ele se arrependa de seus pecados, que ele realmente entenda que o evangelho não é aquilo que ele imagina, que é viver, por exemplo, em casa como cristão e, fora, viver como se fosse mais um mundano. O evangelho é metanoia, mudança de mente, transformação de vida, tanto na forma com que nós cantamos, tanto na forma com que nós nos comportamos e também na forma com que nós adoramos a Deus. Então, precisamos escolher hoje adorar a Deus ou adorar ao diabo. Então, precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões e com aquilo que realmente nós acreditamos. Infelizmente, muitos cantores do meio secular vivem desta maneira. Ou seja, eu sou evangélico na igreja, eu sou evangélico em casa. Entretanto, no show, eu sou um diabinho. É isso que acontece. Então, tome cuidado com essas músicas, tá? Inclusive, eu não oriento que você ouça nenhum tipo de música secular que fale sobre drogas, sexo ou apologia a outras coisas que fogem completamente das nossas virtudes cristãs. Então, cuidado com essas músicas, tá bom? E lembre-se, o diabo, tá bom? Não fica brincando de ser diabo, não. Ele age de certas formas ali que nós não entendemos. Mas, ele está trabalhando com a sua doutrina, através da música, através de alguns ensinamentos no meio secular. Então, abra os seus olhos. Fique atento, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.